Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem as estrelas E ao mar o seu limite Eu me sinto tão seguro No teu colo Não há vergonho Nem fordado Que se fechem diante da tua voz Não há doença, não Nem culpado Que se fechem de pé diante de nós E assim, verdade Ela se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra Ela é pura Escudo para os que nem ninguém Não há vergonho Nem fordado Nem fordado Nem fordado Que se fechem diante da tua voz Não há doença, nem culpa Não há doença, nem culpa Porque se fechem de pé diante de nós E assim, verdade E assim, verdade Ela se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra Ela é pura Entenda Escudo para os que nele Crê Nele Crê Amém